Organizam Produções É maquês É L38 Animal em transformação A fogo lento Vendo já a cura de Covid-20 Estreiso lyrics de dengue Ghostwight VIPs Mais caro com duct tape Com buraco pra tu comeres 4 metros distanciamento dos seres Pra perseverar Prende a vela pra pelea São gritos que tu das Eu mato a quem seia Topo del asesino Eu fumo monta com todos los vecinos Eu não me escondo Tengo la familia grande Se queres um pedacito Échate palante Bazuca não é pra mosquito Banido e interdito Tipo quando digo fecho o bico chico A isto me dedico É chiquitico pra guixito Tipo tem judias Wisnik Aparta-te de tipo Já bebi o juízo E também fumei a vida Caguei na Mona Lisa E também fumei a vida Não sei se tu tratas de plagiar É damo sem seu asquiz Hermanos, não seamos mas gusanos Tratamos, não prestamos, não pagamos E não nos damos las manos Quando é pra queimar No stems, no seeds Se tu tratas de plagiar Damo sem seu asquiz Hermanos, não seamos mas gusanos Tratamos, não prestamos, não pagamos E não nos damos las manos Os putos, suegos de mozo Não chegam a casa até a madina Olhos vendados Queiroz, Elisa até a batatinha Os bufs tiram mais tacos dos putos Que os próprios chulos Soberbes em barbejúrios Ainda aconselho o Kuduro Contentores de rimas Caem todos os dias Ai, desabores que eu cria Termino em cargos, Tobias Dai, bonsai, muay thai Chuka kai type lines You ain't gotta like minds Right rhymes so dark, não sai Do badzai I'm heavy on the sneakers Still snort com straight out a hookah's ass Oops, my guess is dead Call me jokes punta E para de escovar, matou a shit no Kaduma Já caguei pra em boa, nigga, tenho quatro gomas Calcinha furada, escona, matou nem monta macumba Já não é segredo, havia um livro aberto Já viu mais dica, WC, tu está deus em peito Quando é pra queimar? Nos temos no seeds Se tu tratas de plagiar Damo sem seu asquiz Hermanos, não seamos mas gusanos Tratamos, nos prestamos, nos pagamos E não nos damos las manos Quando é pra queimar? Nos temos no seeds Se tu tratas de plagiar Damo sem seu asquiz Hermanos, não seamos mas gusanos Tratamos, nos prestamos, nos pagamos E não nos damos las manos Vamos, vamos, vamos